E eu queria perguntar também, como desfrutar do trabalho com equilíbrio? Porque a gente vê também, às vezes, o brasileiro, às vezes o trabalho excessivo. A gente, como pastores que cuidamos de pessoas, a gente vê, às vezes, o trabalho que é algo pra ser benéfico, ser uma bênção, às vezes tem se tornado um vilão, às vezes, dentro de casa. Como buscar esse equilíbrio aí, Mônica? Olha, eu vou falar uma coisa que pode soar um pouquinho politicamente incorreta. O equilíbrio, às vezes, ele é um mito, porque ele tem que existir dependendo da sua fase de vida. Eu não recomendo equilíbrio no trabalho pra um jovem. Se você é jovem, é solteiro, eu não recomendo equilíbrio no trabalho. Eu recomendo que você trabalhe muito, porque você é jovem, você ainda não tá casado, você ainda não tem sua família. Eu recomendo que você plante, plante, plante. Você vai fazer o quê? Você vai ficar assistindo novela dentro de casa? Agora, se você tem já sua família, é casado, tem filho, eu recomendo o equilíbrio. E tomara que você tenha plantado lá atrás. Porque aí você já tem condições de desfrutar desse equilíbrio. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não podem ter uma vida equilibrada hoje, porque elas não plantaram enquanto jovens. Então, aos jovens, eu recomendo, não tenham equilíbrio. Entendi. Trabalhem muito. Solta as cordas. É? Solta as cordas. Exatamente. Mas trabalhem com fogo, né? Gassem toda a sua energia. Com fogo. Mas, exatamente, trabalhe com estratégia, com fogo. Semeando pra colher lá na frente. E naquilo que é certo, naquilo que é justo e naquilo que vai frutificar. Claro. Exatamente, pra que quando você, no tempo certo, você possa alcançar o equilíbrio. E aí você possa dedicar. Porque o mercado de trabalho, ele nem sempre vai entender que você tem uma família, que você tem que trabalhar menos. Ele não vai te remunerar, simplesmente porque você tem uma família. Entendi. E exatamente essa nossa falta de visão de futuro, que bagunça um pouco as coisas, então eu recomendo aos jovens, já que você tem saúde e energia, trabalhem bastante. Pra que exatamente na sua metade de vida você possa desfrutar desse equilíbrio e dessa moderação. Na sua opinião, como pesquisadora dentro do mundo do trabalho, você acha que essa conscientização no trabalhador brasileiro, aí eu te perguntaria sobre também a questão do gênero. Isso acontece normalmente em que idade? Em que fase da idade do trabalhador brasileiro? E qual o gênero que se conscientiza mais rápido pra essa realidade do mundo real do trabalho, não aquele mundo dos sonhos? Olha, o que tem acontecido, eu não sei se você não entende bem, Por exemplo, a mulher, normalmente a gente tem que acordar muito pra esse fato, porque, por exemplo, nós somos mãe, então rapidinho a gente abre mão da realidade, rapidinho a gente vai pro equilíbrio. Quem acorda mais rápido pra realidade de ter essa visão focada no trabalho, né? E quando isso acontece? Qual a faixa etária da idade? Ah, a faixa etária? A mulher. Normalmente, a mulher, ela amadurece mais rápido, é a percepção que eu tenho. Ela amadurece mais rápido, ela amadurece mais cedo, exatamente porque as dificuldades são colocadas pra ela mais cedo. A gente já tem em mente, a gente já sabe que um dia a gente vai ser mãe, a gente já sabe que um dia a gente vai ter que parar, a gente já tem essa coisa, a gente já sabe que lá na frente a gente vai ter que ir, pra gente é mais nítido que lá na frente a gente vai ter que parar. Será que é por isso que as mulheres estão indo mais rapidamente pra faculdade, se formando mais, você encontra um número altíssimo de mulheres CEOs agora nas companhias, né? Nós temos a presidente do Brasil, a presidente da Petrobras e tantas outras mulheres que chegam nos postos de trabalho, vamos dizer assim, mais bem sucedidos, isso tem aumentado mais porque a mulher dessa geração tem acordado mais rapidamente pra isso, na sua opinião? Olha, a gente tem ainda muitas mulheres no mercado de trabalho, elas entram, mas ainda cargos de liderança é a minoria absoluta. Isso se deve muito às escolhas das mulheres, porque as mulheres param no meio do caminho porque elas estão optando ainda pela vida familiar. Isso é acertado. Eu não tenho dúvida, se eu tivesse que escolher entre a minha vida familiar e profissional, e se eu não tivesse escolha, eu pararia toda a minha vida profissional pra ficar com a minha vida familiar. O que tem que acontecer é um despertar do mundo empresarial pra acolher essas mães, essas mulheres. Isso você tá falando como mulher de Deus, né? Porque se você for olhar isso no mundo seculático, não é tão bem assim. Não, e estatisticamente... Não tem muitas mônicas lá assim, não. Não, e estatisticamente as mulheres... isso é pesquisa mundial. As mulheres param mundialmente, elas não... Uma das razões que são apontadas pra essa minoria em cargo de liderança é exatamente a escolha. Nós temos uma notícia aqui há pouco tempo de uma pesquisa britânica dizendo exatamente o contrário. Dizendo que foi perguntado pras mulheres, se o seu cônjuge, seu companheiro, te perguntar o trabalho ou eu, quem você prefere? Na maioria, segundo a pesquisa britânica, diria o trabalho. Ah, elas podem até dizer isso. Cônjuge e compreende família. O que... uma das razões, né, que a maioria das pesquisas aponta, hoje você tem menos de 15% das mulheres em cargo de liderança. E a grande razão apontada ainda é a preferência entre o equilíbrio. É, eu não tô falando só do cargo de liderança, eu tô dizendo que o número de mulheres que estão em cargo de CEO tem aumentado. Mas... Ah, sim. E em relação a ida pras faculdades, por exemplo, você vê... Hoje a mulher estuda mais do que a mulher. Ela estuda. Mas é porque o que acontece ainda é que as mulheres param pra ter a sua vida, elas param pra ser mãe. E essa geração, ainda mais do que a outra, porque a geração anterior ainda renunciou mais à maternidade, essa geração não tá disposta a renunciar à família. Essa geração, que a gente chama de Y, ela prioriza ainda mais a vida familiar. Você acha? Sim, sim. Porque a impressão que eu tenho é que não. A impressão que eu tenho é que os casamentos estão acabando cada vez mais rápido. Ah, não, isso não tem a ver com o casamento, não. Não, eu tô falando da família como toda, né? É, porque eu tô falando dos filhos. Segmentado ali, olhando só a questão do casamento, porque as mulheres estão muito mais fora de casa, os casamentos, naturalmente, os casamentos estão acabando. Portanto, obviamente, aí por uma consequência, eu entendo talvez o que o Jean tenha dito, é que ali os filhos, aí não vem, então não precisa parar pra ser mãe. Porque ela teve aquela experiência mal sucedida no casamento, mas bem sucedida profissionalmente, então ela diz, entre aquilo que me dá desgosto, aquilo que me dá prazer, eu vou pelo que me dá prazer. Vamos só separar duas coisas, o que as pessoas entendem como qualidade de vida e o que as pessoas entendem como casamento. O que eu tô dizendo é que essa geração, ela quer qualidade de vida e ela quer estar com as suas famílias. Não necessariamente elas entendem e elas querem ser mães. Não necessariamente elas estão obrigatoriamente entendendo que a maternidade tem que estar com isso pensando secularmente. Elas entendem que com mães elas têm que estar com o marido. Eu caio num outro problema de eu definir, então, o que é qualidade de vida e família pra elas e tal. O que eu tô dizendo é que eu tô pegando estatísticas que são mundiais, tá? Eu não tô falando só da questão da igreja. Então, o que tem acontecido hoje nessa geração Y, nesses jovens, eles querem mais estar com a vida familiar em dia. As mulheres, e eu tenho acompanhado essas mulheres de perto, elas querem estar mais perto dos filhos. se elas vão casar, se elas vão separar. Se é do marido, não sabe, né? Não, a visão que elas têm de família é diferente. Casar é outra. É porque hoje tá mudando até o conceito de família, né? É porque pra nós, eu não consigo separar o fato de ser mãe ou pai do casamento, né? É por isso. Pra nós, quando a gente fala ser pai ou mãe, tem que estar dando casamento. Mas quando a gente tá lá como cristão, a gente tem esse padrão. Mas quando a gente tá lá na empresa, no mundo secular, a gente tem muito, as mulheres, a gente percebe muito que as mulheres estão muito preocupadas em ser mães. E pouca ser esposa. É como se fosse mãe, ser mãe fosse... Nem que seja por uma inseminação, nem que vá lá, eu não sei quem é o pai, mas eu quero ser mãe independente. É como se ser mãe fosse, então, a cereja do bolo da vida de mulher do século XXI. É como se, pra mim, não tô acreditado, ó, eu já, os homens normalmente dizem assim, ó, eu já escrevi um livro, já plantei uma árvore, mais alguma coisa, tô completo. Não, não é nem isso. É porque a geração anterior foi aquela geração das mulheres, né, que renunciaram à maternidade pelo trabalho. É aquelas mulheres que trabalhavam, ficavam só nas empresas e deixaram seus filhos com as babás. Então, é isso que essa geração não quer. Essa geração quer estar mais presente. E até pra ilustrar isso um pouco, hoje, por exemplo, em nível de nascidos vivos, pouco mais de 40% são registrados com o nome do pai. É. Pode você ver, isso já é uma amostragem que a gente tem de que dessas mães, claro que muitas são produção independente, outras os pais não vão assumir, não assumem, além do que desses outros 50 e tantos por cento que o pai registra o filho, nem todos os pais são presentes. Então, a mãe acaba que assume, só sabe quem é o pai. É um comportamento interessante. A gente sabe, o que a gente percebe é uma geração muito focada na maternidade, mas um compromisso com o matrimônio, ele não acompanha, né, esse compromisso. É como se fosse a gravidez, a maternidade, fosse uma questão de realização pessoal da mulher. Exatamente, isso. E ela tem esse compromisso. Com a maternidade, ela é muito comprometida. Isso é o compromisso dela. Agora, se vai ter uma outra pessoa, aí o tempo dirá. Aí é flexível. Eu fiquei pensando aqui, a gente está falando, né, questão do trabalho e tudo, como manter um ambiente de trabalho saudável, Mônica? Porque hoje as pessoas têm passado muito tempo no trabalho, às vezes tem pessoas que às vezes passam mais tempo no trabalho do que na própria casa. Então, como manter esse ambiente saudável, um ambiente, às vezes, não sei se diria familiar, uma grande empresa, como que você sugeriria? Olha, o brasileiro, ele precisa, ele é muito de relacionamento. Então, para o brasileiro, relacionar é muito importante. Mais importante até do que ganhar dinheiro, as pesquisas dizem. Então, como manter esse ambiente saudável, eu acho que é um ambiente onde os relacionamentos, eles são saudáveis. A gente deve evitar aquilo que a gente chama de ambientes tóxicos, né, Que são exatamente aquelas relações que causam danos aos outros. Então, evitar aquele ambiente de fofoca. E como que a gente faz isso? Mantendo as redes de comunicação dentro da empresa muito transparentes, comunicação aberta. Criar, né, programas de qualidade de vida, porque essa geração, né, as pessoas que estão trabalhando, elas querem, elas precisam de qualidade de vida. Programas das empresas exatamente que priorizem isso. A qualidade de vida, né, e o que é qualidade de vida? Isso vai variar de uma empresa para uma empresa, dependendo da cidade, mas nas grandes cidades, a questão da locomoção, né, Se você viver numa cidade que tem um trânsito caótico, a questão do home office, do teletrabalho, Se você viver numa cidade onde é difícil a questão da alimentação, programas de nutrição, se você tem um público, né, que é jovem, que gosta de conhecimento, Programas de educação, isso é qualidade de vida. Programas que reconheçam o que é valor para o trabalhador e que promovam o que é valor. Isso é um ambiente saudável. E principalmente um ambiente que gere crescimento profissional. Porque a gente não pode perder o foco de que uma empresa, ela tem que gerar trabalho e valorização profissional, tem que vir acompanhado de crescimento profissional. Por mais que a pessoa goste de relacionar, a pessoa tem que crescer profissionalmente.